Sonhar com muitas joias. Qual é o significado de sonhar que você tem, que você viu muitas joias no seu sonho? Sonhar com muitas joias significa que você está numa fase carente e necessita sim de atenção redobrada de seus amigos e familiares. Talvez tenha passado por grandes emoções e necessite um pouco mais de carinho por parte das pessoas. O sonho também indica seu desejo ser notado e a vontade de impressionar alguém. Tenha cuidado, meu senhor de luz, para não extravasar e ser dito como uma pessoa descontrolada. Sonhar com muitas joias significa que você está nesse momento, nesse momento, reflita, carente e necessitando de uma atenção de amigos ou familiares. É essa a sua situação atual? Reflita. Sim ou não? É um sonho de aviso, tá bom? Para mais detalhes e comentários, qual foi exatamente o seu sonho, eu ajudo você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com joia significa o que significa sonhar com joia? Sonhar com joia significa presságio positivo, empreendimento ou sinal para que seja mais humilde. Ou participar de uma exposição de joia é auguro feliz para os negócios. Sonhar com joia falsa é alerta para que não se prejudique por excesso de vaidade. Se em sonho você teve suas joias roubadas, tenha cuidado especial com dinheiro ou negócios. Não assine nada sem ler. Não assine nada sem ler, tá bom? E se perdeu suas joias em sonho, é sinal que novas esperanças surgirão à sua vida. Alegre-se. Comprar ou vender joia em sonho é prenúncio feliz. Um grande amor retornará. Presentear ou ser presenteado com joia em sonho é anúncio de amor sincero e bela viagem. Se em sonho você achou uma joia possibilidade de dissolução de uma sociedade. Sonhar com joia no sentido amplo significa que você tem uma autoestima muito elevada e um espírito muito rico em coisas boas. Indica também que possui controle emocional para resolver situações do dia a dia e também sabe ser sábio e tomar decisões pontuais. O significado de sonhar com joia é presságio positivo sim. Indica que a fase de você investir naquilo que sempre desejou. Tem algum projeto engavetado, meu senhor de luz? Tem algum projeto que você está postergando para colocar em prática? Quem sabe na hora certa? E eu falei sonhar com joias. Então assim, não é exatamente joia de ouro ou joia de prata. Eu falei num aparato geral de sonhar com joia. Aqui no canal tem o significado de sonhar com joia de ouro mesmo, tá? Vários significados em ação, como sonhar com joia de ouro. Mas este vídeo é especificamente se você sonhou com joia em geral. Pode ser ouro, prata, em geral, tá bom? Caso queira saber mais detalhes sobre o que você sonhou, sobre como foi o seu sonho e como eu posso ajudar você a interpretar, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho, os detalhes. Eu quero ajudar você a interpretar. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho. Aqui nos comentários deixe exatamente os detalhes do seu sonho. O YouTube me avisa todos os inscritos que fazem pergunta. Faça uma pergunta, se inscreva no canal. O YouTube me avisa, eu volto sim e respondo o seu comentário, tá bom? Deixou nos comentários os detalhes? Sonhei com o de dia, a noite, com o carro, com o caminhão, com o avião? Sonhei com qualquer tipo de animal, com um parente meu? Deixe nos comentários. Eu volto, ajudo você a interpretar o seu sonho sem problema nenhum. Tá bom, meu ser de luz? Vem comigo! Tchau!